. O que aconteceu? Richard, preciso falar com você, Richard. Tá com laringite? Cara, é o jeito, cara. Ah, mas se eu não fizer mímica, eu não consigo entender, amor. Cara, Richard, eu achei uma bala de dinheiro, cara, eu tô rica. Que isso, Violeta? Deixa eu ver. Que isso, gente? Deixa eu ver, Violeta. Deixa eu ver de novo. Que jeito você achou essa mala, gente? Eu achei essa bala, cara. Eu peguei essa bala, cara. Eu tô muito rica, Richard. Eu tô rica, Richard. Eu tô rica, Richard. Eu tô rica, Richard. Eu tô rica, Richard. É trava-língua essa hora? Cara, eu tô muito rica, cara. E você tá um pouco menos pobre também, porque você é meu amigo, cara. Eu vou dividir com você, cara. Tá falando sério, Violeta? Com certeza, cara. Eu vou pegar aqui, ó. Pegando todos os dias que a gente se deu bem. Mais todos os perrengues que eu já fiz você passar. Tá, claro. Mais todos os pequenos delitos que eu cometi e coloquei a culpa em você. Menos os momentos ruins. Menos os momentos que a gente se estranhou. Cara, você vai ficar com 3% desse dinheiro. Ai, não acredito, Violeta. Me dá meu dinheiro aqui. Que isso, gente? Você é muito mau caráter, sabia? Consegui esse dinheiro com o suor da minha sorte. Tá, sai fora. Você sabe que do jeito que você já fez merda comigo, essa caixa aqui devia ser minha. Cara, a gente é muito amigo, cara. Eu achei essa caixa aqui, cara. Na rodoviária, essa mala todinha. E porque a gente é muito, muito amigo, muito amigo, eu vou dividir esse dinheiro com você. A gente é muito amigo, né? Cara, a gente é muito amigo. A gente é amigo trilho. Trilho o quê, gente? Trilionário! Vem cá. E aí? Vamos gastar... Não vamos... Vamos gastar. Não gastar. Não, vamos gastar tudo, cara. Vamos comprar joias, vamos comprar viagens. Não, Violeta. A primeira classe. A gente vai ter que guardar que a gente não sabe o dia de amanhã. Vamos comprar pão e presunto todinho, cara. Não. A gente não sabe o dia de amanhã. Tem muito dinheiro aí dentro. Quanto que tem, gente? Dinheiro pra cacete. Não. Vamos gastar. Ora, 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 ora. Parece que eu vi alguém aqui falando em dinheiro. Violeta tá milionária. Cara... Muito bom. Não, eu tô com... Ganhei um... Quase de bobagem, trocados, se eu peço. Dona Violeta, a senhora me paga o que me deve. Os atrasados. Te vira-te. Ah, selo, peço. Eu vou pagar pro senhor. Quando compensar o dinheiro, eu pago tudo pro senhor. Eu gostaria de saber como é que você conseguiu esse dinheiro. Eu como eu consegui? Eu consegui esse dinheiro com o suor do meu trabalho. Trabalho de pegar assim da pessoa na rodoviária, né? Achado não é roubado, tá? Ah, eu sabia. Me dá até um trimelique pelo corpo. Que isso, gente? Dando pita essa hora? Você bebeu, seu lupete. Enquanto você bebe, você fica bicha. A madame Zalué disse que a Violeta ia encontrar uma mala de dinheiro na rodoviária ao lado de um velhinho que tava dormindo e tomando um copo de suco de caju. Eu não acredito que você roubou um velhinho e um suco de caju do cara. Eu roubei só o suco, cara. Mala eu não roubei, eu achei. Tá ficando difícil de te defender, sabia? Paga o cara. Paga o cara! Eu vou pagar. Eu vou pagar pro senhor. Peraí, São Pércio. Por favor. Só um minutinho. Vou pagar pro senhora. Dá pra ele. Precisamos meter a madame Zalué aqui antes que ela vá embora, de vez. Aaaaaaah! Cara, a madame Zalué, ela mente tanto que quando ela acerta a previsão, ela fica com cagaço. Cara, eu vou empresariar a madame Zalué, eu vou levar ela no Gugu. A paradinha, a paradinha, a a a a a a.